É isso aí, sejam bem vindos a mais um Turbo Guitar, hoje vai ser um Turbo Lesson, por isso que a câmera está somente nesse plano aqui, então como eu costumo fazer esses vídeos mais simples, já para passar algum assunto direto e dar algum trabalho para vocês aí, então fica mais fácil para eu fazer dessa forma, para não perder a semana e passar uma semana sem nada publicado. O que eu vou passar para vocês hoje é um vídeo, é um link simples, baseado na Pentatônica, porém com uma visão um pouquinho diferente, é a Pentatônica com 3 notas por corda, é um link quebra-dedo, a gente pode dizer assim, porque ele exige um pouco de abertura e uma habilidade extra, mas é legal para vocês tanto exercitarem uma nova sonoridade, como também praticarem um movimento e algo que exija um pouquinho mais do desempenho técnico de vocês. Então vamos lá, a ideia é simples, eu vou passar o exemplo em Mi, por ser mais fácil, e depois vocês vão explorando esses exemplos em toda a extensão do braço da guitarra. Nós vamos basicamente pensar no primeiro formato da Pentatônica menor de Mi, e no quinto, que está logo aqui vizinho dele. Então visualizando aqui de baixo, nós temos essas duas notas, que pertencem aqui ao final da escala, no primeiro formato, e essas duas que estão no formato anterior. Na corda de cima a gente tem essas duas, e essas duas que estão no formato anterior. Na corda de cima, aliás, desculpa, essas duas com essas duas aqui. Na corda de cima é igual, essas aqui com essas, na corda de cima facilita um pouco, porque é fechado aqui e fechado aqui também. E na corda de cima nós temos essas duas com essas duas aqui. Eu vou tocar sem passar nenhum padrão melódico, só para vocês ouvirem o som, tá? Legal, né? Dependendo do movimento que vocês fizerem, vocês vão perceber um uníssono aqui, né? Aqui a gente tem as mesmas notas, na corda de cima a gente também vai ter as mesmas notas, e por aí vai até lá em cima. Eu vou passar então dois padrões melódicos bacanas para vocês treinarem aí. Esse primeiro é bem simples, lembrando que a tablatura vai estar aqui para dar um auxílio para vocês, tá bom? E eu vou deixar também disponível ali no Facebook, na minha página, que eu vou deixar o endereço aqui também para vocês. Esse primeiro padrão é esse daqui, ó. Lembrando que a mão direita tem uma função importante. Na medida que eu vou deixando as cordas livres, para elas não ficarem suando, né? Não sujar, eu vou abafando aqui, né? Só as cordas que eu não quero que saia o som, tá? Então vocês podem reparar que a minha mão direita fica fazendo um movimento constante aqui para buscar essas notas que eu não quero que saia o som e abafar, né? Então tá lá de novo. Legal, né? Vou fazer subindo e descendo. Bacana? Eu vou dar então um outro padrão melódico legal para vocês, obviamente que com as mesmas notas, tá? Esse é o seguinte, ó. Estamos nas mesmas notas, só mudamos a ordem aqui, né? Mais uma vez. A corda de cima. Agora eu vou ir e voltar. Ok? E obviamente que vocês estando com o domínio aqui total, vocês podem fugir desses padrões que eu sugeri e brincar à vontade, né? Certo, gente? Então é isso, né? É uma ideia bem simples aí, mas que na hora que a gente quer dar aquela fritadinha, tocar algo um pouco mais ligeiro, dá um efeito bem bacana. Lembrando que a técnica que eu usei aqui foi basicamente o Hammer on, pull off, o que também ajuda a desenvolver essa técnica aí, dá um pouco mais de força e agilidade para vocês, mas se quiser fazer alternado, faz alternado, aí é com vocês, ok? Então tá certo, gente? Um turbulação rapidinho aqui só para dar um pouco de trabalho para vocês aí. Logo mais tem mais vídeos, tá bom? Curtam o canal, assistam os outros vídeos, deem aí as suas opiniões, qualquer dúvida, a gente vai se falando por aqui. Curte a minha página no Facebook e curte a página da Key O Project também no Facebook e tá bom, né? É isso. Valeuzão, grande abraço e até o próximo Turbo Guitar. Tchau. 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 Obrigado.